Hoje estamos vivendo um momento único em nosso país. Depois de vários anos de militâncias isoladas e bandeiras levantadas, o povo sai para as ruas para reagir, para lutar pelos seus direitos, para defender esses direitos e para protestar contra a violação desses direitos. Hoje nós temos a oportunidade de fazer isso a nível nacional, com o Fórum Mundial de Direitos Humanos. O fórum está no padrão do Fórum Social de Direitos Humanos. Está dividido em conferências, debates temáticos, atividades autogestionadas e várias outras, com a participação de movimentos sociais, de grupos informais, representantes do poder público e da sociedade organizada. Teremos também a oportunidade de trocar experiências, expor ideias, discutir ações concretas para a construção de uma nova sociedade justa e igualitária para todos. Por isso, venham conosco, participem. Vamos para o Fórum Mundial de Direitos Humanos.